A Associação Brasileira de Anunciantes realizou em São Paulo o Aba Mídia 2017. O evento, que reuniu cerca de 500 executivos, foi dividido em 4 painéis que abordaram as mudanças do mercado da comunicação. Então no primeiro bloco a gente trouxe a TV, a força da TV. A gente mostra que a TV continua tendo a sua força e que 55% dos investimentos dos anunciantes são dedicados à TV de acordo com as pesquisas. Então essa força continua. No segundo bloco a gente trouxe os influenciadores digitais, os creators, como estão sendo chamados. E aí trouxemos aqui 5 pontos de vista, desde quem faz isso até os anunciantes que se utilizam disso. O terceiro bloco vai ser um painel internacional, nós estamos trazendo o CEO da Canter dos Estados Unidos. E o quarto e último bloco nós vamos fechar mostrando como as mídias atuais estão se reinventando. Estão reinventando o seu negócio. Então são 4 painéis que trazem um pouco do que hoje a mídia está fazendo, bom para um Aba Mídia, certo? E além disso nós temos aqui no palco 13 grandes formadores de opinião, CEOs de suas empresas, que estão compartilhando seus pontos de vista conosco, com uns 500 pessoas que estão aqui. Então nós estamos muito felizes de poder oferecer isso hoje dentro do nosso propósito da Aba, que é realmente transformar esse mercado e ajudar a sociedade. Mais um ano estamos presentes aqui no Aba Mídia, que é um evento muito importante para o mercado publicitário. E junto com grandes nomes da propaganda que fala desse mercado, que é um mercado que hoje tem uma representatividade grande no PIB. E num ano difícil, como todos os anos que estão antecedendo. Teve um painel muito importante que falou da importância do Meio TV. O Meio TV cresce a cada ano, ao contrário do que as pessoas dizem. E estamos aqui mais uma vez acreditando na melhora do país, na melhora da economia, na melhora do meio publicitário, para que continuamos fazendo um país cada vez melhor.